Na Assembleia já foi constituída a Comissão de Inquérito, que vai investigar as alegadas pressões e favorecimentos entre os grupos económicos e o Governo Regional da Madeira. Eu cumpro aquilo que foi determinado pelo Parlamento. Eu respondo perante o Parlamento, portanto, não temos nada a esconder. O que foi decidido pelo Parlamento, nós cumprimos. O Presidente do Governo Regional foi ao comando da Polícia entregar 70 computadores. Ghal Kerk renovou a confiança no trabalho da PSP. O comandante ainda não tem os números da criminalidade de 2022 fechados, mas responde às críticas que realizam ao trabalho da PSP na região. Parte do aumento que se irá verificar nos números finais de 2022 resultam muito da nossa proatividade, da nossa ação. Das detenções que fazemos, das ações de fiscalização que fazemos, das investigações criminais que fazemos. Portanto, vamos ter números, mesmo relativamente a 2019, os números de detenções, quer por crimes rodoviários, quer por crimes de tráfico de estupefacientes, quer por crimes de violência doméstica, vão aumentar bastante, mas isso é bom. É sinal que nós estamos mais proativos e estamos, de facto, a exercer o nosso trabalho. E, portanto, nós temos de continuar a trabalhar todos os dias. Como é que vê uma possível intervenção da GNR num território que está atribuída à PSP? Não comento. Reconheço o papel difícil e, sobretudo, o papel empenhado e competente da polícia ao garantir este valor essencial da segurança. Portanto, a minha obrigação é sempre apoiar a Polícia de Segurança Pública, as forças da Ordem, no sentido dos cidadãos se sentirem protegidos, se sentirem com os seus direitos que estão salvaguardados. O equipamento informático é pago com o dinheiro das multas que a PSP cobra na Madeira aos condutores. Em 2022, 52 novas viaturas para a polícia custaram 1 milhão e 400 mil euros.